Perguntei ao preto velho Por que choras, meu herói? Preto velho respondeu É meu coração que dói Eu já fui bom candeeiro Fui carreiro e fui pião Já derrubei muito mar E já lavrei muito chão Com carinho carreguei Os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz Só recebi gratidão Perguntei ao preto velho Por que choras, meu herói? Preto velho respondeu É meu coração que dói Sempre chamei de senhor Quem me tratou a chicote Me freio o patrão de cobra Na hora de dar o bote Eu sempre fui a madeira Meu patrão foi o serrote Sofri mais do que boi velho Com a canga no cangote Perguntei ao preto velho Por que choras, meu herói? Preto velho respondeu É meu coração que dói Da terra eu tirei o ouro E o patrão fez seu anel Mas agora estou velho E meu patrão mais cruel Está me mandando embora Vou viver de déu em déu O que me resta é esperar A recompensa do céu